A gente aqui tem 1,2 kg de batata, dão 6 porções de nhoque, 1,2 kg de batata e o ideal é aquela batata asterix, por quê? Porque ela é mais seca, ela não contém tanta água. Tem gente que faz, em vez de cozinhar batata, por exemplo, na água, cozinha no micro-ondas, embrulha cada uma das batatas, aí fica com menos umidade ainda, quanto menos umidade tiver a batata, mais gostoso ele fica, porque você vai usar menos farinha de trigo, para dar o ponto, então você faz do jeito que você quiser, mas sempre cozinha com a casca, caso for cozinhar em água, aí tira a casca e com ele ainda quente, você passa ou no processador ou naquele espremedor de batata, tá bom? Então, aí vai dar 1,5 kg, esse 1,2 kg de batata cozida é 1,5 kg de batata crua, então você põe 1,5 kg, vai sobrar 1,2 kg. Aqui eu estou colocando, ó, paio, peguei o paio, dourei o paio, fiz tudo pequenininho, refoguei, depois de refogado, aí você pesa, 150, o paio não tem importância se passar, porque não vai mudar o ponto aqui do nosso nhoque. Agora que é bom, né? É, aí eu vou colocar uma gema, para me ajudar na consistência do nhoque, e vou colocar noz moscada, pimenta do reino, adoro noz moscada no nhoque, aí pimenta do reino, põe o quanto você quiser, põe um pouquinho de sal. Então, a base do nhoque é a batata, os temperos que você quiser, essa gema aqui ajuda, né? Tá. E para essa quantidade de batata já cozida, 1,2 kg, eu vou colocar 250 gramas de farinha de trigo ou uma xícara e dois terços, tá? Aí eu venho, vou colocando aos poucos aqui e vou amassando, para chegar no ponto. E aí, ó, a textura é essa aqui, ó, que você possa enrolar. Tá bonita, hein? Sem que grude, entendeu? Então, para essa nossa batata aqui, a gente conseguiu com 250 gramas. Aí você põe um pouquinho de farinha na mesa e vai fazer aquele nosso rolinho. Rolinhos de nhoque. Rolinho de nhoque. Aí eu sugiro que você não faça muito fino, porque senão o seu nhoque fica muito desaparecido. Ah, pequenininho não é bom, né? Pequenininho, você gosta? Não, eu gosto maior. É, maiorzinho. Eu gosto de nhoque assim, ó, mais ou menos nessa textura aqui. Às vezes faço até maior. E aí você vem aqui e vai cortando o tamanho também. O médio é isso aqui, né? E aí você já deixa uma forma, uma travessa do lado, já com farinha, Lorzé. Tá. E vai jogando, porque quando eu corto, ele fica com essa partinha aqui já mais úmida, né? Aham. Aí eu jogo lá, ó, e já fica pronto. Só esperando a água. Só esperando a água. E nhoque pra cozer, você sabe que é só subir, jogou, desceu, subiu, tá pronto. Já foi, tá pronto. Aí é tão bom, né? Nossa. Ó, ó que bonitinho que tá ali. Pronto. Pronto, nhoque feito. Agora vamos ao molho. Vou tirar aqui, porque ficou uma coisa maravilhosa. Uma beleza. Não, eu vou remelar. Vamos ao molho agora. Eu coloquei aqui manteiga. Derreti 100 gramas de manteiga. E agora coloquei já uma xícara de cebola aqui, que ela tem bem cortadinha, ó. Quando ela ficar transparente assim, não precisa ficar aquela coisa dourada, não. Só transparente tá bom. Aí eu vou fazer aquilo que eles chamam de roux. Você vai colocar, você vai falar, não vai dar certo, né? Mas vai, ó. Farinha? Vai colocar farinha de uma vez. Farinha braga. Aí vai falar, vai embolar. Vai. Não, não vai. Aí você mexe rapidamente, pra que ela não embole. E aí, ó, ela vai ficar um creminho aqui embaixo. Tem gente, inclusive, que deixa ficar mais douradinho, o roux, pra que fique com gosto de amêndoa, sabe? Ah. Quando queima manteiga, mas... É bom, viu? Eu gosto. Não é bom? Eu gosto. Aí, ó, pronto. Olha lá, já desempelotou. Caramba, hein? Só tá com as pelotinhas ali da cebola. Cebola. Aí eu vou colocar leite, sem parar de mexer, pra não empelotar. Aham. E se o seu molho empelotar também, você não fica preocupada, porque você pode bater ele, passar no processador. Resolve do mesmo... Resolve o seu problema, tá? E eu vou com a mesma coisa. Noz moscada, pimentinha do reino, e deixo reduzir. E coisa boa. Eita, rapaz. Quando reduzir, até ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar um... É como se fosse um... Caramba, virou um creme. Ó, fica... É, um mingauzinho, tá vendo? Olha que beleza. Aí, aí eu fiz... Eu mexi por cinco minutos. Tá. Aí temperei, eu vou juntar cinco folhas de couve. Aqui, ó. Olha que legal isso. Olha que legal. Eu adoro couve. Cinco folhas de couve rasgadas, né? Aham. Do jeito que você quiser aí. Sem o talo, porque senão fica grossa, né? Aí você vai apagar o fogo. Olha isso. Ó. Caramba, que cheiro bom. Apaga o fogo, porque o que eu quero é que essa folha... Que... Dá uma murchada só. Dá uma murchada. Porque... Você vai dizer, mas como é que vai servir isso? Não entendi também, não. Como é que vai servir isso? Olha, pra mim podia servir assim, que eu adoro couve. Com qualquer macarrão? Meu Deus do céu. Não seria má ideia. Não seria mesmo. Não seria má ideia. Mas a ideia que a gente falou é de caldo, né? É. Pode usar assim também. Caramba, eu vou fácil. Fica bonito, não fica? Ficou? Ó. E a couve fica verdinha, né? Aí você transfere pra um liquidificador. Ah. E aqui é que vai virar o caldo, entendeu? Caramba. Você vai bater, tem que bater por pelo menos uns 4 minutos, tá gente? Tá. Porque a couve ela é resistente, tem bastante fibra. É mesmo. Então você tem que bater por uns 4 minutos pra que fique... Ah, Maria, que beleza, hein? Perdinha daquele jeito ali. O resultado final vai ser esse aqui, ó. Olha isso. Olha que lindo que ficou, vem a ver, ó. Caramba. Ó, que bonitão. Lindo. Eu tô aqui, ó. Não façam isso que eu fiz, não, hein? Passei lá na água e depois deixo parado aqui, porque pode grudar o seu nhoque, tá? Ah, é lindo. Aí eu vou fazer um pratinho só pro louro, que ele tá com fome. O ideal é que você faça assim, deixa o nhoque, passa o nhoque aqui no azeite, pode misturar azeite com manteiga e aí você dá uma pequena douradinha nele, Louro, pra ficar com uma casquinha assim, sabe? Sim, me interessa. Eu adoro nhoque com casquinha. Aí você põe fogo alto, ó. E aqui, olha, eu rasguei uns pedaços de couve e coloquei só assim na frigideira quente e ela fica crocante, crocante, quando você põe por cima. Ela não fica assim com aquela corda mais bonita, mas ela fica uma delícia em cima. Mas não deixa ela solta quietinha, ó, não, porque senão vai amolecer, tá? Tá legal. Aí vem aqui, ó, bota aqui o nhoque. Beleza, hein? Aí eu ponho assim, olha. Caramba. Meu molho verde. Aí põe um pouquinho de alho frito. Sim. Olha. Que lindo. Coisa mais linda, Luzé. Tchau. 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 Tchau.